Olá a todos, bem-vindos aqui ao vídeo do canal. Hoje vou mostrar-vos o que andei a ler durante... Outubro. Outubro não foi tão produtivo como setembro. Não é que não tenha lido, mas sinto que li em todos os lados e acabei por não ler nada concreto, acabei por não terminar assim tanta coisa, como gostaria de... O meu livro de Briz está uma confusão. E então, novembro vou focar-me em terminar livros que comecei em Outubro e que durante parei. Não sei o que aconteceu, nunca me aconteceu isto, ter tantos livros iniciais. Eu sempre fui aquela pessoa que era paranoica, não conseguia começar um livro sem acabar outro. Mas agora está, a coisa está mesmo muito confusa. Por isso vou então falar sobre o que é que li durante Outubro. Durante Outubro li Heart of Darkness, Joseph Conrad, nestas edições da Penguin Classic, que simplesmente odeio. São super fáceis de se estragar, ficam feias na lombada, assim estragadas, com branco. Não gosto mesmo nada destas edições, mas foi a escolhida pela minha professora, portanto tive que ler. Desde que livo penso que duas estrelas e meia, três estrelas porque foi mesmo enfadonho. Não consegui gostar da história, não me consegui relacionar com nenhuma personagem. Tentei ainda ver a ideia de alegoria, do império, o que seja, mas mesmo assim não consegui chamar-me a atenção. Li-o só mesmo porque fui forçada na faculdade, senão acho que nem sequer conseguiria terminar o livro. Também li, não tenho aqui um livro, que é o rapaz na ilha dos passos. Não. A ilha... A casa na ilha dos passos. Vou acabar sendo grande, não me estou lembrado muito bem. Vai ter alguns por aqui o nome, o autor. Dei cinco estrelas, gostei muito. A história fala então de um rapazinho, que é judeu e que seu pai é preso, a sua mãe desapareceu, então é a vida dele a tentar sobreviver nessa casa que chama a ilha, porque é uma casa que toda a gente pensa que está vazia, a tentar sobreviver num gueto polaco, onde supostamente todos os judeus já tinham sido retirados. Por isso é mesmo muito bonito. É infantil de menino, esse assim, muito rápido, porque é super acessível e é super bonito a história. Acho que foi assim o meu preferido de outubro até. Li também Harry Potter. Não é este, eu sei. Eu lia Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas também já não o tenho comigo. Vai ter que ser a representante da Câmara de Esquerdo, que vai ser o segundo que eu vou ler agora para novembro. Dei cinco estrelas à Pedra Filosofal, não vos vou contar a história como é, a gente não sabe, mas gostei muito mais agora desta leitura do que da minha primeira leitura. Eu não lia Harry Potter quando era mais de nova, não conseguia identificar-me com a história, não era muito do meu género e eu tentei mesmo, mas não consegui. Depois voltei a tentar quando tinha cerca de 16 anos e não gostei. Do primeiro livro, achei-lhe baseado em infantil e apenas vi os filmes e agora, quase aos 20, é que consegui dar cinco estrelas a Harry Potter, por isso agora estou a reler toda a saga. Estou a estar a ler um Harry Potter por mês, portanto, agora o selecionado para novembro é este. Vamos ver como é que vai continuar a saga. O Harry Potter por mês de Filosofal foi o escolhido para a TVR de outubro e eu, infelizmente, não irei falar muito sobre ele porque lá está, é Harry Potter. Mas digo desde já que agradeço a todos que votaram. Muito obrigada por me terem obrigado a ler Harry Potter. Valeu-me muito a pena ter cinco estrelas para continuar a gostar desta saga como gostei do primeiro livro. Comecei a ler, ok, está na tablet, mas pronto, livro. Também comecei a ler A Canção dos Nibolongos depois. Eu estou a estudar a Germanística medieval e estou a brigar a ler alguns livros que, sinceramente, não interessa nem ao menino do duro, mas eu tenho que os ler. E um deles é A Canção dos Nibolongos. Eu não vou concelhar um livro, quer dizer, é um bom clássico, mas não é todo o clássico mais famoso de sempre, mas basicamente A Canção dos Nibolongos é um daqueles livros em que o história vai contando boca em boca e há várias versões. Eu estou a estudar a Mais Fida Digna, escrita em português, e é uma espécie de epopeia, canção heroica de 180 páginas, mas, enquanto que em alemão está mesmo o inverso, a versão portuguesa está em prosa. Estou a gostar muito, penso que se isso que eu estou a estar assim vou dar cerca de três estrelas e meio, quatro estrelas que é excelente para um livro da época medieval, porque o português, apesar de ser português moderno, a estrutura está igualzinho ao português arcaico, tal como em alemão, por isso, não esperem grandes coisas entusiasmantes, aquilo resume-se um bocadinho às vezes a descrição, resume-se só a descrição de roupa, descrição de batalhas, descrição de comida, não há mais descrição hoje, porque lá está, é uma história medieval, não é? Mas, mesmo assim, está a ser muito bom, considerando que é uma história medieval, eu não estava a esperar que gostasse tanto, honestamente, devo estar na página de cerca de 90, estou mais ou menos a meio da obra, estou a gostar muito, estou a contar terminá-la agora em novembro. deste mês, também, logo na primeira semana, terminei o perfume de parte de Patrick Susskind, deveria ter começado por este livro, mas esqueci-me completamente, dei 5 estrelas, já a opinião dele, e vou por alguns por aqui, a opinião deste livrinho, a que dei 5 estrelas. Em outubro, comecei também a ler The Waves, de Virginia Woolf, estou, não terminei, não terminei, falta cerca de menos, vai, 90 páginas, falta mais ou menos 90 páginas, para terminar The Waves, vai contar também, apesar de acabarem em novembro, vou contar com o livro de outubro, porque já li mais de metade agora em outubro, estou a gravar isto a 31 de outubro, por isso, não devo ler muito mais hoje, até porque é Halloween, eu não vou estar a ler The Waves no Halloween. Posso-vos já dizer, que estou a gostar, mas é pesado, não é pesada a história, mas é pesada, o ambiente à volta, eu não vou falar mais, gostava de usar depois a opinião da Waves, e vou fazer isso em novembro, porque é um livro que vale muito a pena, mas de momento não vou dizer mais nada, até porque ainda não terminei, mas posso dizer-vos, que se vocês querem começar por Virginia Woolf, não comecem por este, porque este é de facto, um bocadinho uma suda, eu já estive a pesquisar sobre ele, e é de facto, já li, que é o ensaio mais experimental dela, não é um romance fácil de se ler, por isso, não comecem por este. A minha última leitura de outubro, vai ser de 31, vai ser Danças Malditas, que é de Kim Harrison, Lauren Maracle, Stephanie Meyer, Maccabert e Michelle Jeff, ou seja, são só autoras, e são basicamente grandes autoras do romance sobrenatural e do terror, e juntas fizeram assim vários contos, e para já, não é que eu não esteja a gostar, mas acho, lá está, é um bocado infantil, é uma escrita bastante acessível para camadas juvenil, mas mesmo assim, eu lembro que uma amiga minha disse, que mesmo não não andas com aquilo demasiado infantil, e eu estou um bocadinho reticente, porque o primeiro conto é da minha autora preferida, destas cinco, que é a Maccabert, ela é logo a que começa, e se eu estou a achar este um bocadinho, Maccabert, o que é que estás a fazer, imagino como é que vai ser os próximos, e que eu não conheço as autoras, não sei se vão relacionar-me assim tanto com a obra. E pronto, foi isto tudo o que li em outubro, vou dar a fazer uma pilha, que é tipo, ai, ok, vou acabar este em novembro, vou acabar este em novembro, acabei este em outubro, vou acabar este em novembro, isto parece pouco, que raio, faltam livros, ah ok, acabei este em outubro, e este não é Pedra Filosofal, mas nos fingi que é, aqui está, e falta a Ilha do Espaço, o Rebano, a Ilha do Espaço, eu não consigo dizer o nome daquele título, vocês percebem, pronto, isto foi mais ou menos o que eu li, terminei, e irei começar, comecei em outubro, vamos então agora falar para as leituras de novembro, para novembro, conto então terminar a Canção dos Níveis Longos, da Waves, Danças Malditas, e penso que estes livros, estes três, irei terminar, em princípio, na primeira semana de novembro, porque já estão todos, tirando Danças Malditas, e mesmo assim, este é bastante básico de ler, os outros dois já estão mesmo a terminar, falta cerca de 100 páginas em cada um, portanto, em princípio, irei acabar na primeira semana, para novembro, quero então ler, Lolita, do Vladimir Nabokov, que eu já deveria ter lido em novembro, este livro foi para as leituras conjuntas do clube, clube de clássicos vivos, organizado pela Cláudia, da mulher que ama livros, acima de ser desculpa, Alteceda que vai estar a ver este vídeo, acima de ser desculpa, depois de ter lido este clássico para outubro, e eu comprei, hoje está aqui, eu encomendei o propósito, mas com esta pilha de livros, não tive mesmo tempo, eu fiquei completamente encalhada em The Waves, e a Canção dos Níveis Longos, não consegui avançar, não tenho lido grande coisa, e então, ficou para trás, mas de qualquer forma, vou acompanhar a discussão do livro, irei ler, e quando terminá-lo, vai ser um bocado atrasada, mas irei deixar a minha opinião, portanto, este vai ser o primeiro livro, que eu vou ler para não acabar aqueles, de seguida, quero também ler The Perks of Being a Wallflower, de Stephen Chomsky, este tipo de letra é mesmo, não sei dizer isto, Chomsky, 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 acho que toda a gente já sabe qual é a história, desse livro, que é o Charlie, que, ele fica amigo de um grupo, eu não leio muito bem, porque já havia feito uma aceita de três anos atrás, mas provavelmente é o Charlie, que tem alguns, ele tem um problema, e depois é aceito para um grupo de amigos, e eles juntos, mandem a soma à amizade, livro também que é um bocadinho estranho, e acho que é irmã e irmão, a certeza está fazendo uma sinopse terrível, mas eu preciso ler este livro, quero muito ler-lo, e eu adorei o filme, não sei porque é que não estou a lembrar da história, desculpem. Não quero ler, mas vou ser obrigada a ler, é Kim de Ruiart Kipling, não faço a mesma aquela história, gostava de dizer de saber o que é que é, mas fui obrigada a comprar, para uma cadeira, portanto, visto que a cadeira foca-se no Império Britânico, estou a supor que isto tem alguma coisa a ver com o Império Britânico, se sabem a história, comentem aí em baixo, e já está, comentem, comentem também em baixo, opinião, ou se têm alguma opinião, ou se já sabem qual é a história, se gostaram da próxima opinião Wallflower, porque sinto-me ridícula, porque não lembrar qual é a história, desculpem-me a serba, acabei de ter um teste alemão, assim, um teste alemão, sábado às nove, por isso, mas a serba está-se um bocadinho lenta, cansada. Estou também a ler o Despertar da Magia, George R. R. Martin, que devia ter lido em Outubro, mas lá está, também não tive tempo, é o quarto da saga Game of Thrones, versão portuguesa, por isso, quero mesmo ver centro nisto, e quando leste, hoje significa que já acabei o segundo livro, em inglês, estou morta para ler, e-me acessar dados da história de Game of Thrones. Para terminar tudo hoje, vou trazer-vos então a TBR de novembro, a TBR de novembro, não costumava ir nesta caixinha, só que eu fiz outra TBR, vai ser a TBR agora, escutida para novembro, porque, se for, já estou com uma carga enorme ali de livros, não sei se vou ter tempo para ler mais algum livro ou não, sei que eu sou, já vou ficar muito feliz, e achei que, para terminar as coisas um bocadinho mais interessantes, e para simplesmente tirar um papel, podia fazer uma TBR Challenge, onde basicamente estão vários desafios aqui dentro, vou tirar dois desafios, e vocês escolhem qual deles é que eu tenho que cumprir. Já, são um pouquinho os papéis, e estes vão ser recicláveis, e, digamos assim, vou voltar a pulos cá dentro. Ler um livro de capa dura, ou, ok, consigo ler assim, uma biografia, portanto, comentem em baixo, não vou abrir, comentem em baixo, qual deles é que querem que eu faça agora para novembro, se vou ler um livro de capa dura, ou se vou ler uma biografia, vou ficar à espera dos vossos comentários, comentem em baixo também, o que é que vão ler agora para novembro, o que é que andaram a lerem no outubro, e até a próxima. Tchau, Tchau. Legenda por Sônia Ruberti